Ainda me lembro daquela vela que nunca se apagou nos meus dias mais sombrios. Ainda me lembro daquela luz que incandiava diante dos meus olhos iluminando as mãos da minha luz. Ainda me lembro daquela luz. Mas mais diante a toda esta dimensão escuridão O pequeno brilho vive na emoção Encontro-te o arrependimento O quinto me cabe nesta dor Em meu próprio desespero Eu amava seu sonho Estou com os meus braços ao pé Com o coração chapéu Em minhas mãos Mais diante a toda esta dimensão Em minhas mãos Eu amava seu sonho Estou com os meus braços ao pé Com o coração chapéu Em minhas mãos 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 Em minhas mãos